E aí, pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Borderlands 2, e bora lá, então, se está curtindo a nossa campanha, e provavelmente esse será o último vídeo dessa série, dessa DLC, no caso, da grande caçada do Sir Hemelok. Por que ela está na última missão da história, que é a queda de Nakayama? E eu só vou tentar, só vou fazer essa missão aqui que estou fazendo agora, do Sigam o Brilho. E provavelmente a gente já vai para a última missão do jogo, que é de matar o... de matar não, né? De caçar o Nakayama. Agora eu quero só ver como é que a gente vai encontrar o bicho que a gente precisa encontrar, né? 5 raças da criatura. Uau! Estranho! Centro! Nada como um turismo! Tem que seguir esse rastro de mijo, né? Sei lá que diabos é isso. Olha lá o bicho que eu preciso matar. Aqui ele está! Enquanto você lutar, eu vou começar com o rastro de língua de urina base, e eu vou dizer uma vez que ele está morto. Eu, ah, não poderia começar com o rastro de língua de urina base. Enquanto, pelo menos ele está morto. Vá e volta aqui! Vá e volta! Vamos atrás da missão principal agora, que é a queda de Nakayama. Agora a gente precisa ir até aqui em cima. É o caminho do... Da estação veicular. Essa área ainda... Eu acho incrível. É tipo, é absurdamente grande. Nossa, absurdamente... Absurdamente grande, meu Deus. O melhor é que a gente vai dar uma corte. Você está dolorando o nosso fogo. A gente vai ter uma corte para o teu templo. O teu templo podemos fazer esta parte de baixo? Oh, Hunter. Uma rápida sugestão. Ah, só... pariu de me perseguir. Eu já encontrei a minha arma secreta e estou ativando agora, então... Você sabe, você já está muito lento. Não tem necessidade de ir para o Terminus e me matar. Não tem razão de qualquer coisa. Não, não, não. Não, não por causa disso. Eu não poderia ficar mais feliz em que estou ativando agora. Quem é a minha arma secreta? Quer conhecê-me? Quer conhecê-me? Você está ali, Valthunter. Você vai encontrar o professor e põe ele antes que ele se enlou o seu segredo. Põe ele. É bem irônico, de certa forma. Você veio aqui para procurar criaturas e agora você está procurando o jogo mais perigoso de todos. Mano, é o jogo mais perigoso, Minion. Não é isso para você, hein? Põe ele. Põe ele ou não. Não é isso para você, irmão? Põe ele. Não é isso para você. Põe ele. Põe ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que ? Cap, você está ainda vindo para mim! Ah, ok, eain... Reluque-o silêncio! Apenas-se, não! Eu não tenho nada de trocar! Você não tem nada de trocar! Não! Não! Quanto isso? Não! Não! Isso é minha garota! Não! 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 Não, 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 não! 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 Se você me esquece! Não! 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 Esses…. Uma.. ... Não... Você tem que fazer um férmone se você já não tem. Calma, rapidamente, pegue ele fora! Aê! Bem feito! Essa é uma trofeira mais para a janela! O que é isso? Vá! 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 Oh yeah. Vá! 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 Coloque o sentimento! Aplausos Então vai se juntar com a maquininha de venda. Há qualidade, preços baixos e sem pressão. Nada é como uma boa venda, Hill! Vem de qualquer dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não posso contar o que você consegue. Nem terá! Outra vez em que eu tenho medo de aliviar o espaço está no meio dos livros. Eu tô tentando cair um tempo só que tem em que eu tenha! Eu não posso dar uma forma de desvalor de jogos. Eu não posso acessar um bom jogo! Eu não posso parar de me ver se me estiver porque eu tenho que viver em casa. Eu posso pegar um tempo só ou talvez eu nisso, porque eu não consigo tentar ver a sua vez. Eu vou começar a me 어? Esta vez agora. Eu." Eu gostei. Diga-me. E aí Caramba, cara. Comenta sua cara fria! Vamos ver essa arma nova aqui. SMG, como sempre, né? Tá, elimine o Professor Nakayama. Agora sim, o Nakayama que a gente vai matar. Ok. Estou totalmente terrível agora. Mas eu acho que ainda tenho uma chance para parar você, Vault Hunter. Você pode ser um apocalipse walking, mas eu tenho minhas mentiras. E minhas armas. E esse navio! Eu posso apenas ter uma chance de... Ah, ah, ah... Oh, oh, oh! Sabe o que é o Vault Hunter? Agora, vá e coloque as frutas de seus labels de Terminus! E acaba! Obviamente, né? Vai ter mais coisa. Vai ter conversa, senão eu já pulo esses créditos. Olha lá, deixa rolar um pouquinho aí só para ver o que vai acontecer, né? Vocês vão falar, vai ter alguma conversa que nem teve na primeira DLC. Acho que não vai ter não. Ok. Nossa, vamos saquear o loot. Uau! Vamos ver. Uau! Que... Não! Vou ter mais coisa que eu tenho na primeira DLC! Vamos ver! Ainda não. Desde que eu pudesse ver que eu peguei nenhum coletivo! Tá com o Senhor? Mas eu acho que isso aqui de novo. Que... Qual é a sua escolha? Eu a sua escolha! Que... 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 Toda uma coisa que você podem voltar a buscar! Esquecer em um alho! Que... Que... Você deve ter mais uma escolha? O que pode dar? Iridium. O melhor item é Iridium. O resto não é dinheiro e alguns lixos aí. Tem que ir lá fora umas armas brancas aqui. Não tem que ir lá fora de um básico. O que tem que ir lá fora? Tem que ir lá fora de uma arma. O que tem? O que tem que ir lá fora? Oh, já tô cheio. Tá, já tem que começar a mandar embora item verde. O que que não tá descendo? Oh. Meu Deus. Tá ao contrário aqui, diabos. Olha, um item roxinho. Quer que esses itens não são ruins assim. Pro meu level ainda... Eles tão dando item do meu level, então... Olha aí. Não é igual no primeiro jogo, que você pegava os itens bem ruim mesmo. Que nem dava pra se usar. E aí E aí E aí Então é isso Completamos De saquear o lugar Vamos voltar no começo desse mapa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu venho aqui Completar essa missão Que falta aqui E só, né? Nossa, pera 12 pontos pra colocar aqui Também faz mó tempo que eu não olho isso Agora é isso a questão Que eu coloco, tem que colocar mais coisa pra dano Que tá muito Ruim, né? Dano elemental Corpo a corpo nem tanto, né? De granada Beleza Beleza Tá, vamos até atrás dessa missão aí Tá, vamos ver o que a gente ganhou de bom A gente ganhou uma... um item roxo Acho que é aqui pra baixo É o mod Tem o escudo também Tem o escudo também Quero testar essa... Esse MG aqui Vamos ver se é melhor É o que a gente ganha de bom Ela atira Projétil também Tô ficando com raiva Já dessas armas De atirar projéteis É bem zoado Elas Não tem uma precisão tão boa Quanto uma normal, né? E até o míssil chegar Você já errou o tiro Porque o bicho já saiu do lugar De onde você mirou Aí é ridículo Tá, encontre os rastros Do pé grande, né? Tá, eu acho que é aqui Certeza Vermelho 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 Abertura Que não era esse bicho que eu tinha que matar ainda. Eu acho que ainda, né? Não sei. Existem algumas pegadas circulares saindo do xadal de Hammerlock. Sugere que você siga para levar até a criatura que fez e assim combatê-la. Então agora... Ah, aqui tem umas pegadas, ó. É isso? Será? Bom, se não mudar nada essa porcaria aqui, eu vou desistir. Ah, não. Ah, não. Acho que é aquele bicho mesmo que eu matei. É, rastrei a besta. Tá, deixa quieto, né? Eu já matei o bicho. Não vai dar para completar essa missão agora. Eu teria que sair do jogo para poder completar ela. Mas eu não farei isso. Eu vou embora, então. Vou encerrar a missão do Hammerlock. Para encerrar logo esse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. E beleza, vamos ver que completar as missões então com o Hammerlock. Tá, agora consegue ver? Calda sangrenta está morta e você está fedendo mais que suvaco de macaco. Mais um belo dia em Pandora. Eu tenho que dizer, esses férmones são certamente... Uau. Pungentos. Tá, queda de Nakayama. Você eliminou Nakayama. Aniquilou sua monstruosidade e de quebra salvou Pandora mais uma vez. Isso já virou rotina. Tá, vorácido ou invencível. É perigoso de ser sozinho, acredite. Imagina, se você quiser, um stalker do tamanho de uma pequena bicha. Agora imagina você matando. É hora de fazer aquele sonho uma realidade, meu amigo. Eu encontrei o stalker em questão. Acredito, recomenda pegar alguns amigos e levá-los fora. Tá, tá, tá. Tá, tá. Todo, todo a DLC, aparentemente, tem esses bichos, né? Pra matar em, 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 em conjunto. Porque sozinho, não dá pra matar. Bom, deixa eu vender os itens aqui. E eu vou, então, estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, ativou. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetri Taos. É, deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações. E eu vou fazer um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoal! Até a próxima! Falou-se! FUNDERSTRAIR! FUNDERSTRAIR! Mas enquanto o handsome Jack pode estar sem o seu território, o seu território... Senhoras e senhores, você pode apenas... ...entrar? Não! 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 Não!